O objetivo no novo marco regulatório do gás é otimizar a distribuição do produto no país e buscar tarifas menores, o que pode atingir diretamente cinco áreas. A indústria petroquímica, a indústria de produção de fertilizantes, o comércio, os consumidores de gás natural em geral e as termoelétricas movidas a gás natural. O novo marco estabelece, por exemplo, que a atividade de transporte de gás natural será exercida sob o regime de autorização, sem licitação, em lugar do regime de concessão. Visa também estimular a construção de novos gasodutos. Atualmente, o Brasil conta com 9.400 quilômetros, considerados insuficientes para abastecer com qualidade todo o país. A construção ou ampliação de gasodutos será organizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, por meio de chamada pública. Para o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, o desenvolvimento do setor de gás é importante para a economia brasileira no pós-Covid. É importante começarmos a traçar os rumos do futuro do país pós-Covid-19. E um dos setores que serão fundamentais para a economia pós-pandemia é a indústria do gás natural, que, como as demais áreas, os demais setores, hoje também sofre com os efeitos econômicos e financeiros da pandemia. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a proposta corrige distorções na legislação atual, mas não terá impacto significativo. E agora estão tendo que corrigir esse erro, voltando o sistema de autorizações para a letra original da lei de 97, que é desde 97 que foi escrito na lei brasileira que gasodutos e dutos em geral estariam sujeitos ao regime de autorizações. Então isso não é novidade nenhuma. Essa lei do gás não tem novidade nenhuma. Mais uma vez, tenta vender a ideia de que vai proporcionar enormes investimentos, da mesma forma que o marco do saneamento não irá fazer isso. Se aprovado da forma como veio da Câmara, o novo marco regulatório do gás seguirá para a sanção presidencial. Caso aconteçam modificações, a proposta será enviada para nova votação na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.